Não posso negar que viajo em teu corpo Seu beijo, meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, elas vão te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente